é isso aí galera começou mais um vídeo no canal aqui ela era mesmo aqui fazer uma viagem aqui na chácara voltar pra casa aqui é só no treino mesmo tem a estrada não só no treino aqui devagarzinho vai coloquei o celular que não suporte uma balança muito e pessoal na minha cidade é uma região de muita chácara muita chácara muito banho é bom né área só gosta muito aqui de passar aqui um plantio de eucalipto tem que ter cuidado disso aqui senão perigoso é quebrar o carro aqui por baixo estradinha muito ruim cheia de pedra de barranco alto é só patinar aqui na areia então que lá melhor um pouquinho mas é pouca coisa muita coisa não melhorar mesmo só dentro da cidade e deu uma chuvinha hoje galera foi pouquinho mas é bom ajudou muito para a gente vir aqui para a chácara que aqui é uma região de muita areia então a área fica muito solta então quando essa chuvinha se ela for muito forte se a chuva for muito forte não é bom não mas como a chuvinha foi pouco acho que dá para vocês e algumas pocinha de água a chuva foi pouco então logo esse carro vai passando a estrada chega fica a chuvinha lesinha é perto aqui dá uns 6 quilômetros só da cidade não é longe não só não tem estrada né estradinha muito ruim a estradinha de chão a estradinha não é boa não mas dá para mim não dá para vir correndo mas dá para vir ela um pouquinho o carro mas a casa está precisando de lavar mesmo acho que hoje vou lavar ele tinha um colégio aqui não dá para vocês ver mas tinha um colégio aqui do lado da esquerda aqui já estamos saindo na outra estrada essa aqui é a estrada mesmo o vicinal que essa que eu saí os ramaus os gaios né da estrada que entra já direto para as chácara essa aqui cortei por dentro aí para todas as chácara aí tá balançando muito aí galera mas coloquei o celular no suporte aqui no retrovisão interno é melhor mas mas eu já tinha colocado aqui vou deixar assim em breve vou tá fazendo aí adaptação bacana galera aqui para para filmar eu vou comprar um retrovisor interno vou comprar um retrovisor que aí eu vou adaptar o suporte do celular nele eu vou tá mostrando pra vocês aí eu tinha comprado um suporte fiz um vídeo aí passado tinha comprado na aliexpress não não deu certo né eu tenho alguns comentário lá no maxi deixou comentar lá também e outro lado uma dica lá entendeu mas o meu não dá não dá certo até o maxi que deixou comentar lá para fazer com canto pvc né e pintar e tal mas o problema do meu não é o suporte é a base do retrovisor que ela é muito curtinha eu acho que 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 eu fiz um vídeo ainda não coloquei ele aí no canal mostrando né a diferença porque eu até vendi ele com um amigo meu é o dele é o onyx e o dele deu certo aquele suporte deu certo porque que eu não dá para saber o dele é o o onyx tem uma base mais longa então dá para dá para colocar deu ficou bom no dele ficou bom estamos chegando aqui galera tem um corguinho ali né um corguinho é uma grota muitos lugares fala grota outras regiões fala garapé não sei se você já viu falar mas muitas regiões fala garapé mas enfim é um corguinho pequeno que tem ali muito bom para banhar eu mesmo banheiro tem várias chacas galera que às vezes o vídeo não tá dando de ver mas aqui do lado direito tem um do lado esquerdo aqui tem outro muita chácara vai entrar no carrinho aí em passear que ela vê que tá bem mais molhada por conta da mata né quando a mata aí a claridade do sol que é menos aí demora mais enxugar é uma ponte né então aqueles estão pegando água para molhar molhar a estrada ali né estão fazendo a terraplanagem ali e aí eles estão pegando água aqui e aí eu marquei um pouco enquanto celular galera aqui ali tô fazendo o vídeo né esse aqui é outro celular dos aplicativos que eu marquei um pouquinho com ele vou colocar esse trechinho aqui e aí nesse nesse vídeo aqui duas câmeras tudo bom 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 Legal Olha aí só agora. Olha aí galera, no meio da estrada, olha o tamanho daquela galinha preta ali, do lado esquerdo. Aqui tem muita galera, essas galinhas pretas aí. O pessoal joga né, joga resta de tudo em quanto. Aí tem muito urubu, não sei porque as pessoas jogam lixo, tem um caminhão que passa todo dia, mesmo assim as pessoas jogam lixo nas entradas da cidade. Estamos chegando galera, aqui a gente já sai do setor onde eu moro, aqui é pertinho do meu setor. Olha aí, a casa de material de construção ali galera, do lado direito, não tinha visto ainda, grande. Tem aqui por essa, uma padaria também, não sei se é novo, olha. Sabia não, vou passar aqui galera, pelo Morado do Sol. Certo que o pessoal anda mais pela esquerda, mas aqui pra mim, pela direita aqui onde eu vou seguindo é melhor. Que já tá asfaltado aqui no Morado do Sol, que é divisa com o setor que eu moro. Então aqui eu subo ali, já pego direto uma das ruas que tá asfaltado aí. Já desço pra casa, pra casa não, tô sempre, eu não vou pra casa agora, vou trabalhar. Então galera, obrigado aí por estar sempre acompanhando nossos vídeos aí no canal. E eu vou, quando eu pegar aqui a, a rua principal que desce direto pro centro, eu vou finalizar o vídeo. A gente já tá com 12 minutos de vídeo, o vídeo não ficar tão longo. Aqui já é a parte que, a parte nova do asfalto que eles já fizeram aqui. Que já tá no Morado do Sol, diviso com o Boogamilha. Essa aqui é a avenida principal galera, que é direto no centro da cidade. Compartilha o vídeo aí galera. Deixa o like aí. Se você estiver aqui pela primeira vez no canal, se inscreva aí e ative o sininho das notificações aí que a gente vai estar sempre colocando vídeo novo aí no canal. E também a gente vai estar sempre falando aí de aplicativo né galera. Porque eu trabalho como motorista de aplicativo. Já tô há um ano e meio. Deixa eu ver aqui, há um ano e três meses já no aplicativo. Então galera, como eu falei, não vou alongar mais o vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.